Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Uma polêmica surgiu recentemente quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou tirar do ar reportagens das revistas Cruzoé e do site O Antagonista. As matérias tratavam de uma delação de Marcelo Odebrecht, na qual o empresário teria citado o presidente do STF, Dias Toffoli. Segundo as publicações, Toffoli seria, entre aspas, o amigo do amigo do meu pai. A suspensão da circulação da matéria da revista e a determinação para que a reportagem do site saísse do ar foram consideradas pelas associações de empresas de comunicação como censura. Dias depois, Alexandre de Moraes revogou a decisão. O deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, propôs na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática uma audiência pública para tratar do que ele considera um cerceamento do STF às liberdades de imprensa e de expressão. É com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Tudo bem, Mariana. Satisfação estar no Palavra Aberta mais uma vez. Bem-vindo ao programa. Deputado, o senhor pretende trazer à Comissão da Câmara representantes da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, da ABI, do Ministério Público, da Polícia Federal, do próprio STF, do Antagonista e da Cruzoé. Ou seja, todo mundo que está envolvido, digamos assim, nesse embrólio que aconteceu. Opinião crítica, né? Ouvir ambos os lados. Exatamente. Esses representantes são os próprios envolvidos? O próprio ministro, Alexandre de Moraes? Olha, se o ministro quiser vir, seria excelente, né? Mas não acredito que ele venha. Acredito que não venha, porque ele sabe que ficará muito mal. Até porque ele voltou atrás. Porque foi um cerceamento de liberdade de imprensa, de expressão, como poucas vezes vista no Brasil. Eu, como jornalista, além de deputado, eu fiquei chocado, muito chateado, porque simplesmente eles falam em fake news sem saber o que é fake news. Não tem nada de fake news. A notícia dada foi baseada nos autos da Lava Jato. Não tem nada de invenção, não tem nada de falso. Eu achei muito arrogante mandar tirar. Simplesmente, eu sou o rei e acabou. E nós temos, está mudando, o Brasil está mudando. Nós temos que dar transparência total ao poder executivo, legislativo e o judiciário. Ninguém está acima da lei e todos têm que respeitar a liberdade de expressão. O que caberia? Simplesmente o ministro se sentiu atingido? Peça direito de resposta. Direito de resposta. Direito de resposta. Ele vai lá contestar que não é verdade. E no momento, isso sim, direito de resposta é o que ele deveria ter pedido. Vai lá e prova que o antagonista e Cruzoé estão faltando com a verdade, que estará desmoralizando o veículo. E o jornalista, o veículo, vive de credibilidade. Ele acabaria com a credibilidade da Cruzoé e também do antagonista. O que aconteceu foi justamente o contrário. E quem ficou desacreditado foi o ministro. O argumento que ele usou, ele usou uma nota de esclarecimento da Procuradoria-Geral da República, que dizia que ao contrário do que afirma o site antagonista, a força-tarefa da Lava Jato no Paraná e o delegado que presidiu o inquérito, informaram que o Marcelo Odebrecht em nenhum momento disse que o amigo do amigo do meu pai se referia a Toffoli. Ou seja, a revista e o site estariam usando do off, pelo que eu entendi. E o off é uma coisa que existe no jornalismo. Não, mas eu acredito que eles leram, eles viram isso. Não foi off. Eu acho que não. Eu acredito que eles tenham, de fato, vi... Tanto é que disseram. Olharam nos autos. Olhar nos autos não é off. Olhar nos autos que ele se referia a ele, ao ministro. Sim, a ele. E se o ministro... A procuradoria aqui teria errado. Acho que não. Pede direito de resposta. Simples. Prova que estão mentindo e vai desmoralizar o veículo. Isso é o normal. Agora chegar arbitrariamente, não, tira do ar, porque eu sou o ministro e tal. Não é assim. Eu quero saber o que acontece com o ministro depois que fez tudo isto. Reconheceu o erro dele. E aí? Eu já tiraria ele do STF. Rebaixaria e colocaria outro no lugar. Por meio de um impeachment. Não. É impeachment. Ele se demonstrou incompetente ao fazer isso. Não tem ser Deus. Ninguém é Deus. Um erro crasso que tem lá. Já que falaram em fake news, eu falo em justiça fake. Justiça falsa. Justiça falsa, para mim, é quando um juiz, ou um desembargador. Desembargador não, mas um juiz com 30, 32, 35 anos, se aposenta com essa idade. E sabe como que ele se aposenta? Cometendo um crime. O juiz, ao cometer um crime, ou trabalhar alcoolizado, como já aconteceu em muitos lugares do Brasil, sabe qual é a pena para ele? A aposentadoria. No momento em que nós estamos falando aqui, nas aposentadorias de todos os segmentos do Brasil, não podemos permitir. Eu, hoje mesmo, mandei uma indicação para o STF, pedindo para que a Lomã, eles voltem atrás com essa decisão. Porque é uma vergonha. O juiz que comete um crime, que sai das normas do judiciário, ele deve ser penalizado e não premiado com uma aposentadoria. E digo mais, Mariana, os juízes e desembargadores que estão assistindo e são corretos, querem o certo, sabem que eu estou correto. O senhor acha que esses juízes que terminam sendo aposentados, eles acham que vale a pena? Não, claro que eles acham que... Porque a imagem deles sai muito ruim, né? Mas quem atua desta maneira, o criminoso, ele acha que está certo. Quem está cometendo um erro, ele não está fazendo aquele erro por gosto. Pode ser até da índole, ou é um viciado, um alcoólatra. Ele não está pensando que vai ser benéfico para ele. Mas a partir do momento que ele prejudica a sociedade com o seu trabalho, ele deve ser afastado exemplarmente, como qualquer cidadão em qualquer profissão. Agora, comete um crime, um ato falho e recebe como punição uma aposentadoria? Por favor, temos que rever para moralizar o judiciário. Com todo respeito, você, juiz, você, desembargador, sabe que eu estou falando aqui a verdade. E ninguém aceita uma punição com uma aposentadoria. Estou conversando com o deputado Bibo Nunes, do PSL, do Rio Grande do Sul. Deputado, o principal argumento, voltando um pouquinho ao caso que a gente estava analisando, o principal argumento do ministro Alexandre de Moraes foi o de que as reportagens poderiam ser lesivas à honra do presidente do Supremo Tribunal Federal. Poderiam ser lesivas. E que, portanto, só para concluir, é que não existiu censura prévia. Não, censura prévia não, porque ele não viu, mas houve censura posterior, sem dúvida alguma. Como é que ele disse aí, com a honra do... Ele disse que as reportagens poderiam ser lesivas à honra pessoal do presidente do Supremo Tribunal Federal e da própria corte. Sabe, mas quantas pessoas não são citadas injustamente? Tem o seu direito de resposta. Agora, muitos são citados e é justamente com justiça. Então, não se pode atingir alguém do judiciário, porque se faz uma relação de que ele pode estar errado, possa estar cometendo um crime ou possa ter participado de algo errado, não se pode ter suspeita alguma com alguém do judiciário? Alguém do judiciário é um semideus? Não. Ninguém está acima da justiça. Acima da lei até tem alguns, mas acima da justiça, não. Deputado, o senhor é jornalista. Jornalista e empresário. Foi diretor na área de comunicação no Rio Grande do Sul. Foi presidente de televisão. Deputado, no mesmo dia em que o Alexandre de Moraes, o ministro, voltou atrás da primeira decisão dele, liberando as reportagens do site e tal, a Folha de São Paulo, quer dizer, o ministro Fachin tomou uma decisão, uma outra decisão, de voltar atrás também, em relação a outra decisão do Supremo, de suspender, quer dizer, ele voltou a possibilitar que a Folha de São Paulo pudesse entrevistar o ex-presidente Lula na cadeia. Também seria uma questão de direito de expressão, de liberdade de expressão nesse caso? Qual a diferença? Não, a diferença é que ele está preso. Ele não tem direito algum. E quem está preso, condenado, como presidente Lula, não tem que dar entrevista e ser exemplo para ninguém. Quem está preso é para cumprir pena. O que tem que dar entrevista e espaço para um condenado? Condenado está lá, não pode servir de modelo para ninguém. Como é que eu vou estar permitindo, eu, do judiciário, se fosse o caso, entrevistar alguém que é o condenado? Alguém que está fora da lei? Que exemplo é esse? Então, quer dizer, são casos diferentes, na sua opinião? Completamente diferentes e injustificáveis. Prisioneiro tem que cumprir a pena. Ele está fora, está marginalizado. Ele representa o que tem de errado. Então, não pode ser entrevistado. Não pode ser exemplo. Está certo, deputado. Muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim dessa vez. O que é bom dura pouco. Eu conversei com o deputado Bibo Nunes, do PSL, do Rio Grande do Sul, que pediu a realização de uma audiência pública para tratar de censura na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Para rever esta e outras edições, é só acessar camara.leg.br barra a palavra aberta. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho